Evert, bem-vindo ao clube. Como é que você se sente agora que é oficialmente jogador do New York City Football Club? Eu me sinto muito motivado por esse novo desafio na minha vida e espero fazer grandes coisas com meus novos companheiros para esse clube. O que é que o mais atraiu à Major League Soccer e ao New York City Football Club? Quando eles me mostraram o projeto, me mostraram o que eles pensam, o que eles almejam, isso foi um dos pontos fundamentais para a minha ida ao New York. A Major League Soccer é, sem dúvida, uma liga neste momento em ascensão, com cada vez mais fãs todos os anos. O quão entusiasmado e empolgado é que você está por fazer parte desta liga e também para contribuir para o sucesso do New York City? Ah, isso é muito bom porque acompanho os jogos, tenho alguns amigos que jogam lá e estádios cheios, a atmosfera naqueles jogos é impressionante. Isso te faz sentir mais importante e espero fazer grandes jogos pela New York e ajudar eles a conquistar o que eles almejam. Como é que você se descreve enquanto jogador, Evert? Ah, dentro de campo eu acho que sou um jogador dentro da área ali que leva perigo para o adversário e se me dá espaço para fazer gols. E quais é que são as suas maiores qualidades enquanto jogador, você diria? Quais é que são os grandes destaques? Isso não é fácil de falar, falar sobre mim mesmo, mas só que como eu te digo, acho que dentro da área onde eu me sinto bem, onde eu gosto de estar, dando assistências, fazendo gols, acho que isso é o meu ponto forte. E o que você sabe sobre o New York City Football Club? É um clube que vem à ascensão nos últimos anos, sempre está a disputar os play-offs da MLS, tem uma estrutura muito grande, tem uma estrutura muito boa, os jogos são sempre cheios, essas coisas que eu sei sobre o clube. Já visitou a cidade de Nova York? Não, nunca. Então, entusiasmado pelo que eu estava assistindo. Muito, muito, porque já vi muito em filmes, já vi muito em TVB, então agora vou fazer parte, vou ser um dos milhões nessa cidade. O que é que o mais atraiu quando o convidaram para fazer parte do New York City Football Club? Qual é que foi? Ah, sem dúvida alguma, o projeto que eles têm, eles me mostraram a estrutura do clube, Mostraram o vídeo sobre a Liga, a cidade, as coisas que me chamaram mais atenção, eu acho que vai ser um bom passo que eu vou dar na minha carreira. Como é que é o Weber fora dos Galvários? O que é que você mais gosta de fazer? Como é que se descreve? Sou bem tímido, sou bem tranquilo na minha, gosto de ficar em casa, gosto de estar falando com meus amigos, com a minha família, esse é o Weber. Como é que seria para você uma temporada de sucesso com o New York City Football Club? Temporada com títulos? Isso sem dúvida seria ir jogando, fazendo gols. Uma mensagem para vocês é que pode esperar o melhor do Weber, um jogador com muita raça, muita vontade dentro do campo, que eu vou suar essa camisa aqui para conseguir grandes resultados para a nossa equipe. Valeu! Obrigado, New York City e até a próxima! E até a próxima!